Nesta semana foi realizado mais uma sessão ordinária no plenário da Câmara Municipal de Vereadores no município de Itiquira. O que foi discutido? Algumas indicações e até mesmo foi discutido e também apresentado a prestação de contas do ex-prefeito Betão do município de Itiquira. Nós conversamos com o presidente da Câmara, Cido Dô Roberto, e ele traz um balanço sobre esta sessão que aconteceu nesta semana. Foi uma sessão muito produtiva, com várias indicações, alguns projetos foram votados. Um deles, que é as contas anuais de 2020, do ex-prefeito Humberto Bortolini, que vieram as contas com parecer favorável ao Tribunal de Contas. E os vereadores, naquela ocasião, também acompanharam o projeto. Então ela foi aprovada no Poder Legislativo, acompanhando o Tribunal de Contas do Estado, que já havia o seu parecer favorável às contas de 2020.